Olha, a importância da arte na educação infantil durante as férias. Tem gente que não dá muita importância, mas você não tem ideia do bem que faz pra mente, pra escrita e até mesmo pra tirar um pouquinho aquele momento da criança que está nas férias. Mas é claro, né, gente? Ela quer fazer algo diferente do que ela faz no dia a dia dentro da escola. Se liga aí. Quando se chega no ateliê, recebe-se um banho de cores. Elas estão em todos os lugares e, juntamente com os traços, formam material trabalhado no local. A pintura é uma importante ferramenta no desenvolvimento de crianças e adolescentes. A artista plástica Luciana Severo, que comanda o ateliê, sabe bem disso. A arte, né, a oportunidade das crianças de desenvolverem a criatividade, a coordenação motora, a concentração, nossos cursos têm essa possibilidade inúmera, né? Tem vários tipos de cursos aqui, tanto teatro, desenho, pintura, aquarela, xadrez, que é importantíssimo, com raciocínio lógico, com raciocínio rápido também. Então, essas atividades artísticas, elas desenvolvem desde pequenininho, quando os pais notam a aptidão artística da criança, se ele dá ferramentas pra desenvolver, teremos aí no futuro grandes artistas, grandes matemáticos, NX possibilidades. Um exemplo está no João Gabriel e no Gael Alain. O João faz aulas de pintura há cinco anos. Os benefícios pela prática da atividade são perceptíveis. É, pintar é muito legal, que deixa o quadro bem bonito aí, cheio de coloridos aí, pode pintar qualquer que quiser. É, virar uma obra-prima e se tornar o famoso do mundo. É um jeito de você se expressar, sabe? Mostrar as suas emoções, que nem eu estou fazendo agora. E assim, isso acaba virando costume, né? Acaba virando um... Uma coisa que você faz no dia a dia. Aqui no ateliê a gente tem observado também que muitas crianças, elas chegam pra gente procurando uma terapia, sejam crianças autistas, crianças com alguma outra dificuldade, TDAH. Então eu tenho aqui exemplos que eu falei pra vocês, de algumas crianças com autismo que chegaram pra gente, garotinhos, seis, sete anos. Hoje estamos aí adolescentes e com um desenvolvimento super bacana, uma entrosação com os amigos. Os amigos chegaram tão quietinhos ali, mais caladinhos, e hoje já interagem com todas as crianças. Tem um desenvolvimento super dinâmico no desenho, na pintura. E isso nos engrandece muito, porque sabe que a gente está ajudando essas crianças a desenvolverem o talento. Os jovens pintores aqui do ateliê já tiveram obras expostas no Museu do Louvre, em Paris, nos Estados Unidos, na Áustria, na Suíça, em Liechtenstein. Agora se preparam para outra exposição. São a França e também participam de ações beneficentes, como o Love Parade, em setembro, para ajudar crianças em tratamento contra o câncer no Hospital São Marcos. São 140 crianças participando da iniciativa. Alguns corações de madeira já foram pintados e aguardam o momento do leilão. Outros estão sendo pintados. Os jovens artistas têm a liberdade para pintar o que quiserem, mas são direcionados ao tema do amor. A pintura, para mim, é uma arte, é uma forma de se expressar. A gente pode trazer várias mensagens com a pintura. A gente pode expressar felicidade, a gente pode expressar tristeza, indecisão. Depende realmente do que você quer passar para as pessoas. A pintura e o desenho, para mim, significa uma forma de você expressar toda a sua imaginação, todo o seu sentimento, tudo o que você conseguir imaginar, em um simples papel. E quando os irmãos são perguntados sobre o que representa a pintura para eles, a resposta é sempre linda. Eu me sinto mais livre quando eu me expresso, porque eu sei que aqui ninguém vai me julgar quando eu falo alguma coisa, pela arte. Quando você faz um desenho, você sente uma felicidade, às vezes, que é muito bom. É bom você expressar no papel. Enquanto a gente estava conferindo aqui essa matéria, eu estava aqui conversando com o Max, o nosso cantor, e ele estava falando e pensando da mesma forma, e a gente acabou se comunicando de que é assim que as crianças chegam no mundo da música, que descobrem realmente seus dons, suas vontades, seus desejos. E você viu a dicção, que maravilha, é uma das coisas que o nosso cantor até observou também aqui. Muito linda essas crianças, e o que é mais interessante, lindo tudo o que eles estavam fazendo ali. Então, está de parabéns a mãe, o pai, que incentiva seu filho também a praticar, a fazer a arte. Porque, de verdade, é uma forma de você também trabalhar um pouco a cabeça do seu filho para coisas boas, pensamentos bons, e até você entender um pouco mais o que tem dentro dele.